Boa tarde, né? É muito gelado, né? Às vezes tem alguns jogadores que não gostam de fazer, mas é importante, depois de um treino forte, um treino cansativo, esse gelo aí serve para recuperar o atleta, né? Muitos não gostam, mas a gente tem que fazer o sacrifício para poder recuperar do treino que foi forte, para o outro dia estar 100%. Mas como que é? Entra na banheira, e aí? É, na banheira ali, vários sacos de gelo, né? O nosso preparador físico vai jogando e fica muito gelado, mas é importante, como eu falei, para recuperar o atleta, né? Do cansaço. O bom é que em Ribeirão Preto, calor, né, cara? Imagina se fosse numa cidade fria, né? É, eu já peguei alguns lugares aí que fazia frio, onde tinha que fazer esse gelo também, é bastante complicado, mas aqui em Ribeirão, com esse calor é até bom, né, fazer uma banheira de gelo. E aí, o que você está achando da preparação do bota aí para o Campeonato Paulista? E você, inclusive, tem se mantido, né, entre os titulares, nos treinamentos, nos jogos, treino, enfim. Você acha que já ganhou mesmo a confiança do treinador para essa competição, para o Campeonato Paulista? É, esses jogos servem de preparação, né, para o campeonato. A gente fez três amistosos aí, a cada mistura a equipe vem crescendo, vem conseguindo produzir um bom futebol. Lógico que o resultado é o que menos importa para o Moacir, né, mas até começar o campeonato vai ter mais três amistosos. Então, a gente está trabalhando bastante para chegar no dia 5 de fevereiro, a equipe está 100% para fazer uma grande estreia. Fernandinho, boa tarde. Você chegou com, por indicação também do treinador, pessoa de confiança do Moacir, e a torcida do Botafogo ainda não, de repente, não está muito acostumada com você. Queria que você falasse um pouquinho das suas características, do Fernandinho, o lateral do Botafogo, que vem para jogar. Queria que você falasse da sua personalidade dentro de campo e também dessa confiança que o treinador passou para você. Sim, o Moacir eu acabei conhecendo ele agora, né, no Tombense, onde ele me indicou e eu saí do oeste para ir para o Tombense. Lógico, já me conhecia de jogar contra, quando ele trabalhou no Criciúma, no próprio Linense, então o Moacir já me conhecia. Minhas características são bastante ofensivas, são um lateral que gosta de chegar muito e servir sempre o atacante ali, né. Nos clubes que eu passei sempre foi assim, inclusive agora no Tombense também, dando várias assistências, né. 15 jogos foram 8 assistências e aqui no Botafogo eu tenho certeza que não vai ser diferente. Então eu sou um lateral bastante ofensivo, que gosta de chegar no fundo e servir o centroavante ali, os atacantes. O Moacir tem mantido uma estrutura de equipe na área, na parte defensiva. E você tem se mantido também entre os jogadores que estão iniciando os jogos treinador. Qual que é a sua expectativa para o Campeonato Paulista? Se manter entre os 11 iniciais? Qual que é a expectativa que você tem em relação ao setor defensivo do Botafogo? E também nesse apoio que você dá ao ataque? Não, quando eu fui contratado, na minha cabeça eu vim para ser titular. Lógico, tenho que trabalhar muito para conquistar meu espaço, como os outros companheiros ali de trás também. E como você falou, ele tem mantido uma base atrás. Lógico, falta algumas peças para chegar ainda, creio eu, principalmente do meio para frente. Mas a gente está treinando forte e vamos estar 100% para estrear contra o Palmeiras lá dia 5. Só para finalizar esse assunto de chegada de novos jogadores, como está a expectativa do elenco em relação à chegada de novos jogadores para compor e de repente qualificar esse elenco que já tem bastante, já está quase completo? Ainda falta alguma outra peça? Qual que é a expectativa de vocês ali, do convívio diário de vocês em relação à chegada de novos reforços? A expectativa é de receber quem for chegar bem no clube. A gente não sabe os nomes ainda, o que a gente ouve falar é que vão chegar de 3 a 4 nomes ainda no setor ofensivo. E quem chegar vai ser bem recebido para poder fazer um grande campeonato paulista junto com os que estão aqui.